Com a palavra, deputado Armin Santiago, para nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da oitava reunião extraordinária da primeira sessão da legislativa ordinária da décima nona legislatura em 18 de julho de 2019. Presidente do deputado Agustin Patrúzio Antônio Casarantes. Às 10 horas e 10 minutos, havendo número regimental, presidente, que é aberta a sessão. Com as presenças em anexo. A deputada Rojaneira Reis, proceder à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passo a segunda parte da reunião, sou primeira fase, quando o presidente suspende a reunião por 30 minutos, para o entendimento das lideranças. Reaberto trabalho, passo a segunda fase, hora do dia. Vem à mesa e é submetido à voto, requerimento do Luiz Humberto Carneiro, solicitando inversão de pauta. Ele manda com o projeto de lei complementar no número 10 de 2019 e 910 de 2019. O projeto de lei complementar, 58 de 2016, e os projetos de leis 499, 550, 632, 5394, 745, sejam apreciados em primeiro lugar entre as matérias em discussão. E que o projeto de lei 819 seja apreciado em último lugar, anunciada a discussão em torno único do veto 11 de 2019. A presidência, nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento teto, designa elite arquivo no relator, que emite seu parecer. A seguir, faz uso da palavra para discutir, Ulisses Gomes. E a discussão foi encerrada. Nesse passo, o presidente suspeita a reunião por 40 minutos, para entendimento todos. Reaberto o trabalho da presidente, intervindo-se a chamada para recomposição de quórum. A chamada responde 50 deputados, número suficiente para votação. Ato contínuo vem à mesa e são deferidos pelo presidente, cada um por sua vez. Requerimento de Ulisses Gomes, solicitando votação destacada do veto do artigo 132. André Quintão, votação destacada 133. Na sequência, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez sendo mantidos. 41 votos favoráveis e 7 contrários, os vetos anexos e sendo rejeitados. Com 3 votos a favor e 47 contra, os vetos das alíneas DHK do artigo 43 e artigo 130. Anunciada a votação do veto do artigo 132, faz uso da palavra para encaminhar a votação. Ulisses Gomes. Em questões de ordem, Sábio, Sousa Cruz, Bartô, Bruno Henrique, Carlos Pimenta, Beatriz Serqueira, Dorgalde Andrade, Sargento Rodrigo e Cristiano Silveira. Submetido à votação, o veto é mantido com 33 votos favoráveis, 14 contrários e 1 em branco. Anunciada a votação do veto do artigo 133, faz uso da palavra para encaminhar. Deputado Beatriz Serqueira, após o que suscita, questão de ordem. André Quintão, submetido à votação nominal, é o veto do artigo 133, mantido com 36 votos a favor e 11 contra, totalizando 48 votos. Fica, portanto, mantido o veto. Exceto os vetos das alíneas DHK do artigo 43 e artigo 150. Exposto, é submetido à votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 5.434, de 2018, na forma do vencer em primeiro turno. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei nº 939, a presidência nos termos do artigo 2º, designina o relator Cás Soares, que emite o parecer. A seguir, fazem uso da palavra para encaminhar. Gustavo Valadares e Sábio Sousa Cruz. Questão de ordem, depois pelo Gustavo Valadares, são submetidos à votação nominal. Sendo aprovado o substituto de número 1, salvo emenda e rejeitado emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 939, na forma do substituto de número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar nº 10, 2019, tendo sido encerrada, são submetidos à votação nominal e aprovado cada um por sua vez. Substituto de número 1, salvo emendas. E as emendas nº 1 a 4, com 46, voto a favor e nenhum contra. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar nº 10, 2019, na forma do substituto de número 1, com as emendas nº 1 a 4. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 910, tendo sido encerrada. O presidente informa ao plenário que foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Sargento Rodrigo nº 1 e 2. Encaminha as residências com o projeto da comissão de administração com o parecer. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar nº 58, tendo sido encerrada, é submetido à votação nominal e aprovado o substituto de número 1, salvo emendas nº 46, voto a favor e nenhum contra. E um em branco. Prejudicando as emendas nº 1 e 2. Nesse passo, é submetida a discussão em votação nominal e aprovado o segundo turno do projeto 499, anunciada a discussão em segundo turno do projeto 550, e tendo sido encerrada, surgiu a questão de ordem, o deputado Gustavo Aladoras. Após o que é submetido à votação nominal e aprovado o substituto de número 1, ficando, portanto, aprovado o segundo turno do projeto de lei nº 550. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 636, tendo sido encerrada a presidência e o plenário que, no recorrer da discussão, foi apresentada a emenda de Antônio Casarantes, que recebeu o nº 2, e, no termo do parágrafo 2º, encaminho a emenda com o projeto da Comissão de Justiça de Ação Financeira para aparecer. Atos contínuos são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, no segundo turno, do projeto de lei nº 5.394, 2018, e nº 1.745, 2011, e o projeto também nº 3.299, 2006, o projeto nº 717, 2015, e o projeto nº 315, 2015, o projeto nº 1.116, 2015, tendo sido encerrada, o presidente de Ferro ao plenário, no recorrer da discussão, foi apresentada a emenda do deputado Luiz Humberto Carneiro, que recebeu o nº 1, e será submetido à votação independente de parecer. Exposto à presidência, em atenção ao recorrer de Ulisses Gomes, determina se já feita a leitura da mencionada emenda. Feita a leitura, são submetidos à votação nominal, e aprovados cada um por sua vez. O substitutivo nº 1, salvo emenda, e emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei nº 1.116, 2015, na forma do substitutivo nº 1. A seguir, são submetidos à discussão em votação nominal, e aprovados cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 2.182, 2015, 2.516, 2015, anunciada a discussão do projeto de lei nº 2.555, tendo sido encerrada, o presidente de forma plenária do recorrer da discussão foi apresentada ao projeto de emenda Luiz Humberto Carneiro, que recebeu o nº 1 e que será votada independente do parecer. Nesse passo, é submetido à votação nominal e aprovado o projeto de salvo emenda, quando a presidência, em atenção ao requerimento da deputada Laura Serrano, determina seja feita a leitura da emenda. A emenda é submetida à votação nominal, ficando, portanto, aprovada em segundo turno. O projeto de lei nº 2.555, com a emenda nº 1. Ato continuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez, em segundo turno. O projeto de lei nº 3.859, de 2016, anunciado a discussão e segundo turno nº 3.985, de 2017, e tendo sido encerrada, o presidente do plenário, que foi apresentada a emenda do Luiz Humberto Carneiro, que será submetido à votação, independente do parecer. Na sequência, é submetido à votação nominal e aprovado o projeto de salvo emenda, momento em que o presidente, em atenção ao requerimento que leve em cunha, determinado seja feita a leitura da emenda. Feita a leitura, é submetido à votação nominal e aprovada, ficando, portanto, aprovado em segundo turno. O projeto de lei nº 3.985, de 2017, na forma do vencer no primeiro turno, com a emenda nº 1. Esgotada a hora de assinatura da reunião, a presidência encerra a convocência dos deputados e deputados. Para o ordinário, de logo mais às 14 horas, com a hora do dia já publicada, e para os extraordinários, também de hoje, às 18 horas, nos termos do edital de convocação, levanta essa reunião. Arantes. Muito obrigado, deputado Arves Santiago. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conselha a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Vou suspender por um minuto para que possamos verificar que o painel está apagado. Só um minutinho. Espera a pergunta que eu ia fazer. Vamos dar um tempo. Muito obrigado. Deputado João Leite, muito obrigado. Deputado Zé Reis, só um minutinho, por favor. Eu queria cumprimentar aqui a visita, estou cumprimentando os alunos, está nos visitando, os alunos da escola estadual Chiquinho de Paiva da cidade de Capela Nova. Muito obrigado pela visita de vocês. Vocês fiquem à vontade. Uma palavra, deputado José Reis. Muito obrigado, presidente Antônio Carlos Arantes. De forma muito sucinta, retorno a essa tribuna para trazer minhas homenagens e os meus parabéns a uma companhia que, a Codevasf, especificamente a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba. Eu, como do sertão que sou, das barrancas do Velho Chico, lá da minha querida cidade de Januária, muito obrigado, deputado João Leite, e pela minha história que fui, como morador da roça, efetivamente, e de lá, desde quando o nascimento, já conhecia os trabalhos e a dedicação dessa companhia, dessa empresa tão importante. Fui vereador, da mesma forma, assistindo ali a dedicação assídua de cada servidor, desde a superintendência, que hoje é situada em Montes Claros, até a presidência da companhia, hoje situada em Brasília, Distrito Federal. Da mesma forma, fui prefeito da minha pequena cidade, de Bonito de Minas, e assisti muito nitidamente à atuação ao desenvolvimento de uma região. A importância de uma companhia que atua em todo o Vale do São Francisco, inclusive chegando a Belo Horizonte, em todo o seu berço de atuação, preservando água e permitindo vida para toda a transposição do Rio São Francisco, lá pelos estados do Nordeste. E daí a minha importância de, nesse momento, de uma empresa de tamanha contribuição. E hoje, como deputado, da mesma forma, especialmente os deputados federais, onde essa companhia contribui para a história do desenvolvimento de uma região. Uma região que, de toda forma, tem seus potenciais, diversos deles potenciais, mas também tem as suas, como qualquer região, as suas limitações. E a Codevasf, hoje, é inscrita nessa história de desenvolvimento. A história que começou antes mesmo do meu nascimento. À medida, da mesma forma, que fui crescendo, vendo os trabalhos sendo desenvolvidos por essa companhia. Atuei como prefeito, como presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene e pude perceber por todo o rincão a atuação da Codevasf, a atuação dessa empresa pública, a atuação de gerir o recurso público com eficiência, rapidez e, mais que isso, chegando lá na ponta, lá na vida do cidadão. Desde aquele cidadão que precisa de um poço artesiano, que precisa de água na torneira, desde aquele cidadão que precisa de fazer uma pavimentação em seu bairro, desde aquele cidadão que precisa de tecnologia e condição de exportar, como é o Projeto Jaíba. Diga-se de passagem, o maior projeto de fruticultura irrigada da América Latina. Então, também, o segundo projeto, que é o Projeto Gurutuba, lá na cidade de Janaúba. Então, senhor presidente, é uma ação direta que a companhia faz, seja através dos parceiros, seja através de obras relacionadas. Tudo isso que eu posso dizer com a autoridade que conheço em cada metro, em cada palmo daquele sertão do norte de Minas, espalhado e atendendo milhares e milhares de famílias, desde o matar de uma sede até a criar alternativas e proposições de geração de renda e de riqueza. São 45 anos de sucesso, são 45 anos de atuação em áreas carentes de um grande potencial daquele ricão que é o norte de Minas como um todo. Conte com a Devasp, conte com essa casa, conte com esse parlamentar e justamente os parceiros, senadores, deputados federais, que lá em Brasília sempre nos recebem muito bem, para que possamos juntos administrar um trabalho dessa parceria. Que essa parceria perdure pelo menos mais décadas e décadas e outras de 45 anos à frente pela importância do seu corpo técnico. Sabemos que no governo Bolsonaro está o momento de cortes e o momento de adequação. E é claro, não visível e visível aqui no governo do Estado. É o momento de readequação. Mas essa adequação é importante os seus quadros de profissionais efetivos na sua totalidade. Mantenha, mantenha-lhe um quadro de suma importância e de suma importância de atuação. Faço aqui uma parte ao meu grande presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, caríssimo deputado Zé Reis. Eu não poderia deixar, neste momento, de saudar Vossa Excelência nesta nossa última reunião ordinária, antes do nosso recesso. Essa saudação vai ao encontro dessa parceria que temos junto à nossa Comissão de Constituição e Justiça, Vossa Excelência, nosso vice-presidente, mas vai muito mais além. Pelo destaque que Vossa Excelência, pela representatividade que Vossa Excelência tem, vem conduzindo os destinos da sua região neste Parlamento. Eu posso testemunhar e parabenizar a tua querida terra de Bonito de Minas, toda a tua região, que Vossa Excelência, durante esse período pequeno, aqui já praticamente permaneceu presente em todas as discussões maiores, junto ao governo estadual, junto ao governo federal, nas audiências públicas. Então, onde o nome de Vossa Excelência esteve presente, sempre foi para a defesa de toda a sua região, de forma ordeira, de forma correta e muito justificada. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência, toda a sua região, que para o Parlamento Mineiro, a presença de Vossa Excelência veio enriquecer os quadros do Parlamento pela sua condução, pela sua seriedade, pela honradez e dignidade que Vossa Excelência tão bem representa sua região aqui no Parlamento. Então, eu não poderia, no momento que Vossa Excelência faz esse balanço, também me unir à Vossa Excelência, a todos, neste momento que Vossa Excelência faz esse balanço tão importante para as suas ações, tão profícuas que aqui foram feitas durante esse primeiro semestre. É uma honra tê-lo na nossa comissão e desfrutar da sua preciosa amizade. Parabéns, que Deus abençoe e continue assim defendendo com muita honradez, com muita dedicação a sua região. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado pelas palavras que me sinto lisonjeado. Eu concedo a parte ao amigo deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, caro nobre colega deputado Zé Reis. Eu também não poderia deixar de transmitir ao povo do Norte de Minas, especialmente de Bonito de Minas, onde Vossa Excelência foi prefeito da cidade e despontou para o cenário político mineiro do seu trabalho incansável, da sua capacidade, da sua tenacidade, da busca por recursos lá para o seu povo. Eu acho que o povo foi muito feliz do Norte de Minas, da região de Bonito, de Januária, de tê-lo aqui representando-os. Representa com garra, representa com dinamismo, com uma seriedade ímpar. Vai à Brasília e sou testemunha porque tem um filho que é deputado federal e você está sempre lá junto com ele reivindicando as melhorias para o seu povo. Parabenizo pela sua atuação aqui, uma das grandes revelações da política mineira, ter um futuro brilhante pela sua capacidade, pelo seu tino de trabalho, pela sua dedicação. Ontem à noite mesmo nós trocamos algumas mensagens, você estava lá pelo Norte de Minas, hoje pela manhã já o encontrei aqui na casa. Então, é dinâmico, é responsável, é presente em todos os momentos importantes da política mineira. Parabéns, nobre colega deputado Zé Reis. Continue assim e sem sombra de dúvidas é uma grata surpresa e uma grande revelação dessa nova política mineira. Parabéns. Muito, muito obrigado deputado Zé Guilherme. Retransmitam meu abraço, meu carinho ao deputado federal Marcelo Aro, seu filho que é parceiro que coloca sem somar dúvidas e sem somar esforços, recursos junto à companhia Codevasf só esse ano ultrapassa mais de 10 milhões de reais de investimento. Tivemos nos últimos dias com o ministro Canuto, ele já garantindo novas visibilidades, novos recursos para a nossa região, desde armazenamento de água de chuva, desde propiciar essa geração de renda e geração de riqueza, desde transformar a vida das pessoas na cidade, desde uma pavimentação de um sistema de esgoto, enfim, que não deixa de ser um investimento de saúde. Retransmitam meu amigo José Guilherme e, com certeza, levarei suas sábias palavras muito bem colocadas a toda aquela gente dedicada ao Norte de Minas, que é os servidores da nossa Codevasf, da nossa companhia, que é o maior patrimônio do Norte de Minas em termos de atuação e de colocação. Fico aqui, senhor presidente, mais uma vez, agradecendo a oportunidade desta casa e a gentileza que abriu e a condição de atuar em quatro cantos de todo o sentimento do Norte de Minas, desde a atuação de um desejo da qualidade de vida para aquela nossa gente. Deixo aqui, mais uma vez, retransmitindo os meus parabéns a todos os servidores do Estado de Minas Gerais, da Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco Codevasf e que peço a ele que retransmita também a todo o nosso presidente da Codevasf, residente em Brasília e, da mesma forma, o nosso ministro Canuto, para que possamos juntos transformar aquele norte, para que possamos juntos dar dias melhores para a nossa gente e ter a sensação de que valeu a pena termos servidos nesse mandato, num mandato tão rápido de quatro anos. Temos a sensação de que valeu a pena as pessoas terem acreditado nessa esperança de renovação, nessa mudança, nesse crescimento a mais de uma região e de um sertão. Portanto, meus amigos, contem com esse sertanejo, contem com esse admirador do trabalho da Codevasf e o parceiro dessa companhia. Muito obrigado, presidente e um abraço a todos. Pela ordem, presidente. Com a palavra o deputado Evita Quínio. não abriu mão da sua fala. Deputado Glaicon Franco. Deputado Glaicon Franco também abrindo mão. Deputado Dorgal Andrada. Deputado Dorgal Andrada, na sua ausência, deputado o Vices Gomes. Deputado Vices Gomes, na sua ausência, deputado Delegado, não, deputado Evismar Prado. Deputado Evismar Prado abrindo mão também. Deputado Cristiano Silveira. Deputado Sargento, agora, deputado, Delegado, Evigrivo. Deputado Evigrivo, também abrindo mão. Agora, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues abrindo mão também. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fala da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Pela ordem, deputado José Guilherme, primeiro o deputado Bartô, depois o Zé Guilherme. Presidente, muito obrigado. Aproveitando aqui esse intervalo aqui, enquanto os colegas estão comendo, é fazer minha declaração de abstenção de voto. Será que não pode fazer declaração de voto porque eu não votei? Então, vou fazer minha declaração de abstenção de voto. Com muita tristeza, eu tive que me abster de votar, visto que, para mim, o jeton é realmente algo imoral e que não deveria estar na pauta dessa casa. Porém, o Partido Novo se usou de uma prerrogativa estatutária, onde foi feita uma reunião. Nessa reunião, eu fui voto vencido, o único que votei contra o jeton e a reunião decidiu que os votos dos deputados aqui na casa seriam a favor do jeton. Então, em negociação com o Partido, o máximo que eu consegui foi de me abster de votar, porque eu não poderia votar nunca a favor de uma coisa que eu acredito que seja totalmente contra os meus valores. Assim, declaro aí o porquê dessa abstenção. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra pela ordem, deputado Zé Guilherme. Senhor presidente, estou aqui também para falar sobre o veto dos jetons. Eu votei contra porque acredito que o povo mineiro acreditou na palavra do governador do Estado. Ele mentiu, mentiu descaradamente e agora vem aqui nessa casa pleiteando a manutenção dos vetos que são imorais. Ele tem condições de resolver esse problema de outra maneira. Então, com muita firmeza, venho aqui dizer que votei contra, votei não e acredito que o povo mineiro está decepcionado com as ações e com as afirmativas do nosso governador do Estado. O povo mineiro que deu a ele mais de 70% da votação acreditou em um projeto novo e que de novo não tem nada. O projeto é muito antigo, o projeto é muito velho, cheio de mentiras, cheio de falsidades e nós, eu como deputado, não poderia compactar com isso. Estou aqui para dizer que votei não e dizer ao povo mineiro que estamos aqui para lutar pelo povo. Chega de demagogia, chega de mentira, chega de ir para as redes sociais e apregoar o que ele não faz, o que o novo não faz. É muito fácil governar pelas redes sociais. Temos medidas muito sérias a serem tomadas no Estado. A nossa capacidade financeira é terrível. Então, temos que nos ater a isso, temos que nos preocupar com isso e é por isso que estamos aqui. Agradeço pela oportunidade, muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Para aproveitar aí o coro, senhor presidente, podia pedir todo mundo para poder paralisar e deixar a votação continuar? Qual a palavra pela ordem? Qual a palavra para a ordem, deputado coronel Henrique? Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, muito obrigado por essa oportunidade de fazer a declaração do meu voto. Votei não, votei num princípio basilar da coerência e também respeitando a flexibilidade que essa casa precisa ter nos seus parlamentares, entendendo o que foi colocado dentro da reforma administrativa, avaliando os últimos 60 dias das necessidades do governo de Minas Gerais, entendi que dentro de todos os vetos do governador, aquele que era inegociável para mim perante os princípios da ética, perante os princípios da coerência, foi com relação ao voto contra os getons, fazendo valer uma promessa de campanha do governador, nós, deputados, incluímos na reforma administrativa uma proibição que esses secretários recebessem os famosos, entre aspas, penduricalhos. Mantive essa mesma linha de raciocínio na votação do dia de hoje. Falo à Vossa Excelência que, nesse momento, fico muito feliz de poder exercer o meu direito democrático que o povo de Minas Gerais me concedeu, mantendo a minha posição firme, mesmo sabendo que eu era voto vencido. Dentro de um princípio que eu busquei desde o primeiro dia do meu mandato, eu não vou ficar refém de nenhum voto que eu tenha que mudar em cima de qualquer coisa que não seja dentro da minha consciência. Agradeço a oportunidade de ter conversado com Vossa Excelência momentos antes, entendendo a dinâmica, respeitando a hierarquia dessa Casa, mas entendendo também que aqui cada um tem o direito de representar aqueles que me colocaram aqui dentro da minha proposta de atuação parlamentar. Muito obrigado. com a palavra o deputado Cleitinho. Vou justificar minha votação na questão do getom. Umas pessoas vão questionar, mas se é base e votou contra o governo, eu voto pela minha coerência que eu tenho aqui no parlamento, e a minha base original mesmo é o povo. Eu estou aqui que o que for bom para o Estado de Minas é apoiar e sempre votar sim. Agora, o que for contra o Estado de Minas, contra a população mineira, eu vou estar sempre votando a favor do povo. Essa questão do getom, para você que está assistindo, o getom é uma gratificação, hoje os secretários aqui do Estado que recebem 10 mil reais, e essa gratificação que pode dar para os secretários pode chegar ao salário deles até 35 mil reais. Aí eu vi algumas pessoas dizendo que, gente, o secretário não consegue viver com 10 mil reais, não. Eu falava para o secretário que a maioria do povo brasileiro consegue viver com um salário mínimo. E quando os secretários entraram, os secretários entraram aqui no governo do Novo, eles já sabiam o valor do salário que eles tinham para ganhar, era só eles não entraram. e que algum secretário que não estiver satisfeito pede demissão. É simples de resolver. Então, aqui eu estou aqui para... E outra coisa, essa casa aqui, na reforma administrativa, fez uma emenda para tirar o getom. Aí o Zema pega e veta, então a gente tinha que continuar com a coerência que a gente teve aqui nessa casa aqui, de pegar, para, no caso, derrubar, para, no caso, acabar com o getom. Então, estou fazendo aqui o que eu votei há dois meses atrás. É coerência, é bom senso. Eu queria aqui dar uma dica para o nosso presidente, eu ia até fazer uma indicação, mas é da autonomia da mesa. Eu tenho até uma parte que eu vou falar para vocês aqui, que quando o João morreu, Raul, o João morreu, aí o povo do céu está assim para o João, ô João, vem para o céu. Os anjos pedindo, vem para o céu, João. Aí o João pegou, está lá olhando lá, e está lá o capeta de braço cruzado, só de braço cruzado. E o povo do céu, os anjos, está falando para o João, João, vem para o céu. Aí uns pegaram e questionaram o capeta, olha capeta, você não vai chamar o João não? O capeta de braço cruzado, e o capeta pegou e falou assim, para que eu vou chamar o João? O João já está em cima do muro, já está no inferno. Então eu queria pedir, seu presidente, fico vendo algumas votações aqui, votando em branco, eu acho que quando um representante vem para a assembleia, ele vem aqui para representar o povo, ele é pago para votar sim ou não. Então eu acho que está na hora de acabar com o branco. Quem está votando em branco está em cima do muro, então está no inferno. Muito obrigado. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos de números 2.270 de 2019 da comissão de transporte, 2.271 a 2.274, 2.279 de 2019 da comissão de segurança pública, 2.277, 2.278, 2.280 a 2.282, 2.284 de 2019 da comissão de educação. Publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno. A comissão de trabalho comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião ordinária de 17 de julho de 2019. Ciente, publique-se. Com a palavra o deputado Arley Santiago para a questão de ordem. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, povo de Minas Gerais, nós realmente a cada dia a gente fica bastante impressionado com essa questão aí do nosso país. O país em que nós tivemos um presidente por oito anos, uma presidente por mais seis, o vice dela por mais dois e a tabela do SUS praticamente sem mudança. Essa turma ficou de orçamento que estava aí, que foi contingenciado na saúde, foram quase 200 bilhões de reais. Além disso, no ano passado, no governo passado, nós tivemos um governador com a turma dele que surrupiou o dinheiro dos municípios, principalmente na área da saúde. E surrupiou também o dinheiro dos hospitais levando a uma quebradeira completa, hospitais fechando, e principalmente o povo pobre que precisa do SUS morrendo na porta dos hospitais. A atenção básica de Minas Gerais no governo do Pimentel, ela se arrebentou. Está aqui mesmo o meu amigo Cleitinho, que deve estar vendo como a situação deve estar lá na nossa querida cidade de Divinópolis. A UPA saindo gente por todo lado. O hospital São João de Deus devendo aí 70, 80, 100 milhões de reais. A Santa Casa de Belo Horizonte devendo mais de 100 milhões de reais. E a turma do Pimentel entrou e rapou o tasse, passou a mão de tudo, não deixou nada e agora as coisas têm que ser consertadas. mas nós precisamos, senhor governador Zema, nós precisamos, nós sabemos que o senhor está fazendo o dever de casa, está diminuindo as despesas, aquela quantidade da companheirada que estava aí no IRN, na MGS e em tantos outros lugares, muitos já foram embora. Mas ainda a turma da boquinha, como diz o garotinho, essa turma ainda está muito no governo, fazendo ações, ações ilícitas no governo, pegando documentos que não são para finalidade pública, porque não foram atendidos requisições e tentando fazer aparecer outras coisas. Nós queremos agora é que as coisas voltem a acontecer da água, dá um jeito de começar a pagar os hospitais de apartadão no Belém. Não tem que estar vivendo se foi feito um acordo com os princípios da pagamento em dia e com os hospitais não se façam acordos de pagar essa quantidade de quase um bilhão e meio que devem para os hospitais. Já não basta a desnotagem do governo passado da Dilma e do vice dela e emprestava dinheiro para os hospitais a juros de 20% e o BNDES emprestava em Nardo Franco para o Ex-Baratista a 3% para o Jorge Leite a 3% na Cuba. Poxa vida, o porto de Maniel foi feito com o dinheiro suado das pessoas que morreram na porta de outros hospitais das pessoas que morreram sem assistência na sua casa e agora Cuba está vendendo o porto do nosso dinheiro com o leilão e os Estados Unidos será quanto? Rússia será quanto? Já está chegando a 35 bilhões de dólares que Cuba vai pegar o porto feito com o dinheiro dos brasileiros e não paga Angola Moçambique então nós queremos aqui terminar fazendo esse apelo do governador Senna que cuide o porto dos outros hospitais e pague o que deve porque o Bolsonaro já está fazendo a parte dele já mandou a Caixa Coronga Federal emprestar praticamente o dinheiro pela metade do juro que estava quando era a presidência dos jovens eram dos pobres porque deixavam morrer os pobres eram da saúde dos pobres esse era o governo do primeiro da turma dele que deixava realmente acabar tudo não deixar o povo receber o mínimo da saúde de maneira que os outros já podem se dirigir a Caixa Econômica Federal fazer o seu prefeito com os juros que é o primeiro de 20% vão chegar aí de 8 até 11% ainda não era o ideal podia fazer igual o governo do PT que emprestava com o Henrique Batista com o Jules Lê com os mais ricos do país o governo do PT que emprestava com os juros insubsidiados e os pobres morrendo sem poder se tratar com esse desemprego que o PT deixou de mais de 14 milhões de pessoas fora da quantidade enorme dos que estão sobrevivendo com a questão do bolso para a família então nós queremos encerrar nossa fala dizendo que o mal já passou o grande mal já passou agora precisamos é do senhor ajudar um pouco mais a resolver os problemas da saúde o senhor está vendo que a Assembleia Legislativa através de um trabalho dedicado da Assembleia do Deputado da Sra. da Cruz nós vimos aí que o presidente Agostinho está apresentando uma nova alternativa na questão da lei para poder terminar sem estar recebendo aquilo que é devido a ela o governo passado do Lula da Dilma colocou 73% para o Rio de Janeiro 13 bilhões e 400 no ano passado enquanto que a taxa do minério 260 bilhões para o estado de 20 mil milhões de pessoas é um absurdo isso precisa mudar e no dia 5 de agosto terá a audiência pública e o presidente Agostinho de Marlos irá e nós todos somos presidentes estaremos torcendo para que o ministro Gilmar Mendes possa usar a prerrogativa da carreira dele a favor daqueles que foram tungados por essa família grávida lei que tirou os recursos dos militares e deixou a lama e deixou mortos que deixou buracos enquanto que vai para o Rio de Janeiro 13 bilhões no ano pessoal é um absurdo vamos sofrer e vamos lutar então passar para o seu senador passar para o seu deputado federal para que vamos juntos não ter essa omissão absurda e deixar minérias legislar novamente sobre a questão dos minérios que tem abundância ainda em nossas terras mas que além das tragédias que fique um pouco de recurso para que o governo salve vidas através dos hospitais senhor presidente vai em frente faça dessa maneira e estamos com vossa excelência o senhor convocou hoje mesmo para ser não é dar um exemplo e votar e sim ou que não mas votar uma quantidade de projetos e como diz o competim nós somos fatos para poder estar aqui para poder votar o senhor conclamou um coro que poucas vezes a gente fazer fazendo isso aí os deputados todos sem almoço mantendo aqui para que a gente possa encerrar essa parte desse primeiro ano da diretatura com um saldo completamente positivo aqui na assembleia legislativa que foi implementado o programa da assembleia fiscalista encerro aqui nesse momento as minhas palavras dizendo primeiro mineiro você tem o parlamento que está aqui para lutar com vocês em seguida vamos passar aos parecidos de interação final sobre a depois do leito boa tarde de verbas iniciatórias o diretor pelo secretário de Estado e é com muita alegria que volto agora nessa mesma tribuna com a casa um bocado mais cheia para novamente declarar o voto um voto dado com uma certeza e responsabilidade se dois meses de meio atrás eu paguei um preço altíssimo por ser divertido da maioria sofrendo ampla pressão da minha base sofrendo a pressão de apagadores do meu povo fico satisfeito de ver que nesse momento a visão contra toda dessa casa quanto do próprio governador e do meu partido mudaram em relação a isso que a gente tenha certeza de que Minas Gerais tem um rumo que é um Estado que está em busca de mais justiça é um Estado que está em busca de maior transparência maior eficiência na sua gestão e que nesse objetivo quem sabe mais à frente a gente conseguir assim superar a tráfica da sua gestão a gente ter uma remuneração absolutamente necessária a gente ter adequada ao dos secretários que merecem ter um erro de preparo de desprezência e principalmente de responsabilidade mas a gente tem que a ciência que é gravíssima situação que o nosso Estado enfrenta com um déficit corrente mensal de um bilhão de reais nas suas contas públicas demanda uma eficiência e uma capacidade de gestão gigantescas e demanda que a gente tenha capacidade de ter um melhor time possível para fazer a gestão do nosso Estado é certo que se a gente tivesse tentado pegar atalhos em busca do Estado que a gente deseja ser do Estado da absoluta transparência que a gente deseja ser se a gente buscassem essa atalha a gente corrigiu o risco de na estrada de onde estamos para onde queremos chegar perdermos uma curva jogarmos o ônibus na cidade e nesse ônibus com 22 milhões de mineiros fico satisfeito que a casa não atendeu e abraçou e apoiou a urgência do nome com votos de responsabilidade com votos em um olhar voltado para o cidadão inteiro e para o seu futuro garantindo que ele tenha a melhor gestão possível para atravessar esses dias de crise esses dias tão difíceis que o nosso Estado enfrenta e que mais à frente a gente faça todos os agentes possíveis tudo ao seu tempo sem colocar a população em risco sem colocar em cheque para a recuperação do nosso Estado voto com a consciência tranquila mais uma vez há cinco conflitos dois meses e meio atrás mas voto agora com muito mais alegria em vez que a gente conseguiu finalmente virar uma página da campanha eleitoral e juntos unidos trabalharmos com um futuro mais digno um futuro mais próspero e um futuro de maior felicidade na nossa Estado fico satisfeito e agradeço a cada um dos parlamentares que votaram pela manutenção do veto tenho a certeza que votaram fazendo o bem para Minas Gerais fazendo a melhor escolha dentre as que estavam disponíveis fazendo a escolha mais que responsável fazendo a escolha que vai tirar a nossa Estado do dinamarca muito obrigado a cada um de vocês uma palavra que vai tirar a nossa senhora eu vou ser breve primeiro só para informar a casa que nós já temos mais de 20 assinaturas para recorrer contra a homenagem que foi aprovada para o Green Green World do Pedro de Valdo na Comissão de Direitos Humanos então a Assembleia não homenageia ele mesmo tem mais de 20 assinaturas e cada um prazo talvez a gente não consiga quase essa autoridade a outra a outra informação que o senhor presidente eu peguei agora do site da prefeitura então eu tinha que falar porque antes do recesso é a última vez que eu me manifesto aqui a coroação da Nossa Senhora dos Travestis na Pirada Cultural de Belo Horizonte no dia 20 de julho de 2019 durante a performance integrantes do coletivo de transliterária se apresentam de forma ritualística para a sua senhora a Nossa Senhora dos Travestis e convidam os passantes a participação ou profissão que são distribuídos a cada um interessado de santinho com a oração da Nossa Senhora dos Travestis eu vou dizer para a vossa excelência essa prefeitura de Belo Horizonte cada dia ela me subpreende mais e cada dia eu tenho nojo dos dirigentes da prefeitura de Belo Horizonte infelizmente e isso é uma afronta a Nossa Senhora dos Travestis católicos e acredito em qualquer religião eu posso fazer isso aqui em nome de uma causa qualquer adulto pode ter orientação sexual pode ser como sexual não é isso que eu estou discutindo mas é a hora de trazer a Nossa Senhora dos Travestis para a coroação para a performance na tirada cultural de Belo Horizonte eu acredito que deve ter dinheiro para tudo para isso também deve ter dinheiro para o público o que eu acho é um absurdo então eu faço esse registro aqui é que essa prefeitura de Belo Horizonte deveria respeitar os católicos dessa cidade os católicos de Minas Gerais toda a comunidade católica mundial e não permitir que isso acontecesse ou que vai acontecer isso é um absurdo então fica aqui o meu registro o meu repúdio a ação da prefeitura de Belo Horizonte apoiando isso aqui e está no site da prefeitura muito obrigado a ação da prefeitura em discussão para aparecer que não há oradores inscritos que encerram essa discussão as senhoras e os deputados e os senhores deputados que o aprovam que permaneçam como se encontra aprovado para aparecer a declaração final do projeto de lei 1745 de 2011 do deputado Adel Martins Leite em discussão para aparecer que não há oradores inscritos que encerram essa discussão em votação para aparecer as deputadas e os deputados que o aprovam que permaneçam como se encontra aprovado presente a declaração final do projeto de lei 1745 de 2015 do deputado Adel Martins Leite em discussão para aparecer que não há oradores inscritos que encerram essa discussão em votação para aparecer as deputadas e os deputados que o aprovam que permaneçam como se encontra aprovado em votação em votação para aparecer as deputadas dos deputados que o aprovam permaneçam como se encontra aprovado em votação que a declaração final do projeto de lei de número 2516 de 2015 do deputado Sargento Rodrigues em discussão para aparecer que não há oradores inscritos e inscritos que encerram essa discussão em votação para aparecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra aprovado para aparecer a declaração final do projeto de lei número 2555 de 2015 do deputado Luís Lumberto Carneiro em discussão para aparecer não há oradores inscritos que o aprovam permaneçam como se encontra aprovado para aparecer a declaração final do projeto de lei número 3859 de 2016 do deputado Tito Rodrigues em discussão para aparecer não há oradores inscritos e inscritos e inscritos em votação para aparecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra aprovado para aparecer a declaração final do projeto de lei 3.1909 de 2016 da deputada Ioni Pinheiro em discussão para agradecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação ou parecer as deputadas e os deputados não aprovam o tema mesmo com o ponto 5.0 aprovado para agradecer a reputação final do patrocinado de lei de número 3.1985 de 2017 do deputado Leonílio Bolsas em discussão para agradecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação para agradecer as deputadas e os deputados que o aprovam permanecem o ponto 5.0 aprovado para agradecer as deputadas e os deputados que o aprovam permanecem o ponto 5.0 aprovado para agradecer a reputação final do projeto de lei de número 5.434 de 2018 do deputado João Arnalha em discussão para agradecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação para agradecer as deputadas e os deputados que o aprovam permanecem o ponto 5.0 aprovado O parecer de declaração final do projeto de lei de número 4.499 de 2019 do deputado Elita Quim. Em discussão do parecer, não há oradores e inscritos que encerram essa discussão. Em votação do parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovadas. O parecer de declaração final do projeto de lei de número 550 de 2019 do deputado Sábado, Sousa Cruz e Guilherme da Cunha. Em discussão do parecer, não há oradores e inscritos que encerram essa discussão. Em votação do parecer, as senhoras e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovadas. Desculpada a matéria destinada à primeira fase da presidência, passa a segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação da matéria que é constante no Natal. A presidência se informa ao plenário que fez retirar a falta dessa reunião, a matéria que é recebida na reunião extraordinária, registrada hoje pela manhã. E os projetos de lei de número 636 e 910 de 2019, que foram encaminhados respectivamente às condições de fiscalização financeira e de administração pública, para parecer sobre o emendor das recebidas na mesma reunião. Solicito ao deputado Cássio Soares, que realize uma função. Solicito ao deputado Raul Belen, para as funções do primeiro secretário, fazer a recomposição de coro para iniciarmos as votações. Deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Cristiano Silveira. Deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Bartô. Deputado Beatriz Sergueira. Deputado Jaretão. Deputado Betinho Pintoelho. Deputado Bosco. Deputado Eduardo Bobracas. Deputado Bruno Engler. Deputado Carlos Pimenta. Deputado Carlos Soares. Deputado Acelício de T remédio. Deputado Celis Laviola. Deputado Charles Santos. Deputado Felipe de Mesa Levedo. Deputado Coronel Henrique. Deputado Coronel Alessandro. Deputado Alvaro Ribeiro. Deputado Delegada Sheila. Deputado Delegado Delicrino. Deputado Dora Andrada. Deputado Doutor Gelo Freire. Deputado Doutor Paulo. Deputado Doutor Luiz Matista. Deputado Arte de Chica. Deputado Elis Marprado. Deputado Fábio Vela. Deputado Fernando Acheca. Deputado Júlio Pereira. Deputado Cláudio Franco. Deputado Guilherme da Cunha. Deputado Sávio Mítico. Deputado Gustavo Valadares. Deputado Felipe de Arquírio. Deputado Inácio Franco. Deputado Elis Marcos Pinheiro. Deputado João Leite. Deputado João Magalhães. Deputado João Vítico Xavier. Deputado Valada Serrano. Deputado Leandro Genar. Deputado Leninha. Deputado Léo Portela. Deputado Neoninho de Bolsas. Deputado Luiz Mumberto Carneiro. Deputado Marília Campos. Deputado Mariana Henrique de Caixa. Deputado Marquinhos Lemos. Deputado Malta Amontes. Deputado Neonão Pimenta. Deputado Noralde Nuno Júnior. Deputado Oswaldo Lopes. Deputado Professor Cleito. Deputado Professor Irineu. Deputado Elenio Mesquita. Deputado Albuquerque Presidente. Deputado Rafael Martins. Deputado Alberto Andrade. Deputado Rosana Júlia Reis. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sábio Souza Cruz. Deputado Tiago Cota. Deputado Tito Torres. Deputado Luiz Gomes. Deputado Júlio Maranhes. Deputado José Guilherme. Deputado José Reis. Segunda chamada. Deputado. Deputado Europeu. Deputado Europeu. Deputado Europeu. em reunião extraordinária, outros 18 projetos foram apreciados, incluindo o veto parcial à reforma administrativa, que foi mantido com alguns pontos derrubados. A gente vai comentar mais sobre isso, mas por enquanto a gente acompanha essa segunda chamada para a recomposição de quórum e logo a seguir se houver quórum, a apreciação dos 18 projetos de lei que estão na falta. Eu vou perguntar o Douglas Melo. Deputado doutor Paulo, deputado doutor Wilson Batista, deputado Abafi Bechir, deputado Gustavo Santana, deputado Ionio Miello, deputado João Leite, deputado João Magalhães, deputado João Vitor Xavier, deputado Leandro Genaro, deputado Leandro Copapela, deputado Leandro de Bolsas, deputado Marinho Caixas, deputado Marquinhos Lemos, deputado Malota Amontes, deputado Neblando de Mendas, deputado Naldinho Júnior, deputado Oswaldo Lopes, deputado professor Cleito, deputado professor Edineu, deputado professor Wendel, deputado deputado Rafael Martins, deputado Sargento Rodrigues, deputado Marquinhos, deputado Felizes��, deputado Weil�� M ikiy, deputado advisor Marquinhos, deputado Alan Júnior, deputado peers, deputado Marquinhos, deputado Europeans, deputado Marquinhos, deputado Marquinhos, deputado John Leigu, Obrigado. 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 . Você acompanha a segunda chamada de divulgação do projeto de lei do deputado Roberto Andrade. Em segundo turno, esse projeto trata da desfetação de um trecho de rodovia para a doação ao município de Manoel, o trecho da rodovia MG-108, no entroncamento da BR-2002B para Belo Horizonte, Manoel, e tem uma extensão de 4,2 quilômetros. Votaram, sim, 38 senhores e senhoras deputadas, mais um voto do deputado Elisa Arquino, mais um voto do deputado Elisa Esgomes, e também o voto do deputado Antônio Carlos Aranjante, que está aprovado no projeto de lei de número 4.561 de 2017. Em segundo turno, o projeto de lei de número 4.562 de 2017, deputado Roberto Andrade, que dispõe sobre a desfetação do trecho da rodovia, que se especifica que autoriza o poder executivo atuado para o município de Manoel, e a comissão de administração, o propósito da aprovação do projeto de lei de número 1.561 de 2017. Em discussão do projeto, não adentro a dois inscritos, encerra a discussão. Em votação do projeto de salve de emenda da presidência, a presidência da matéria da aprovação do processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Se acompanha, então, a votação de um outro projeto do deputado Roberto Andrade, em segundo turno, também tratando a desfetação de um trecho de rodovia para a doação ao município de Manoel. A rodovia é a MG111 e o trecho é de 6,25 quilômetros. Obrigado. 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 Vou votar, então, sim, com 41 senhoras e senhores dedicados, portanto, só aprovada a emenda número 1 do projeto de lei de nº 150 de 2019. Senhor presidente, e só fazer uma pedida aos novos colegas parlamentares para acompanhar nesse seminário que nós estamos no limite do número de candidatos para dar a sequência na votação. A discussão do segundo turno do projeto de lei de nº 819 de 2019, que é o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, de incentivo aos usuários para a coleta de informações direcionadas para o aperfeiçoamento e a manutenção da matéria rodoviária sobre as possibilidades publicadas a outras providências. Vem à mesa o requerimento do autor solicitando o adiamento da discussão deste projeto de lei. Em votação do requerimento, senhoras e senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como cinco contas aprovadas o requerimento de adiamento da discussão. Discussão do primeiro turno do projeto de lei de nº 3.2004 de 2016, o deputado Fábio Avelar de Oliveira, que altera as leis nº 15.457 de 12 de janeiro de 2005, 16.318 de 11 de agosto de 2016 e 20.824 de 31 de julho de 2013. Estabelece a diretriz da atuação do poder público para o formamento ao esporte não profissional. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a comissão de esporte, que opina pela aprovação do projeto para a emenda nº 1, que representa, e a comissão de fiscalização financeira, que opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da condição do esporte. Em discussão do projeto, não há laboratórios e inscritos em certa certa discussão. Em votação do projeto, salvo com a emenda. A presidência do investimento terá matéria de votação pelo processo no final. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora a votação em primeiro turno de um projeto de lei do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que altera a lei de 2005, 2006 e 2013, para estabelecer a diretriz de atuação do poder público para o incentivo ao esporte não profissional. em primeiro turno de um projeto de lei do deputado Fábio Avelar de Oliveira, A presidência vai subir a terceira matéria. A votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Emenda número 1. 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 a identidade, a atração e a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, passando-se em seguida a fazer uma enumeração significativa de alguns bens inseridos neste conselho, que se estabelece ainda no parágrafo primeiro dos cidadãos ativos, e o poder com a colaboração da comunidade que promoverá a proteção geral do patrimônio cultural brasileiro, o promedio de apresentar os indigintos de vigilância, o formamento de desapropriação e de outras formas de acautelamento e a preservação. Já a Lei Estetatual de 2020, de 2015, de 2017, de 2016, que é artigo de 67 estabelece a sua competência do Instituto Estatual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e disponível que este tema fosse naturalmente para se estabelecer para o promover o patrimônio cultural do estado de Minas Gerais por seu futuro no Decreto 47.417.4 de 2018, que contém o estatuto do IPEA determina no seu artigo 2º e 6º e 3º que é o Instituto completo de promover a adoção de exigências administrativas para o reconhecimento sobre a guarda e a educação do Estado por meio de identificar o registro do tomamento e outras formas de papelamento e no exercício 2º do artigo 2º o IPEA cumpre e identificar os meios estruturais do Estado, o movimento e a pesquisa a guarda e a divulgação das informações sobre o aspecto dos jurídicos e os textos conceituais o Degrado 42, 565 de 15 de abril de 2002 institui a reforma de registro de bens culturais e natureza material ou muito difícil que constitui o tratamento de todas as ministrares que o Instituto 1º para a primeira pelo registro de bens imaterial se dá a sua inscrição em um dos quadros e livros de registro a saber o livro dos saberes em questão de inscritos o conhecimento e os modos de fazer enraizados no cotidiano da comunidade o livro das celebrações que são inscritos nos estudantes e as festas que marcam a vigência coletiva do trabalho, da religiosidade do entretenimento e de outras práticas sociais o livro das fórmulas de inscrição que são inscritas em manifestações literárias musicais, clássicas, cênicas e lúdicas e o livro de rodagem que são inscritos em mercados, estrelas, santuários, praças e demais espaços dos quais se contendem a existir produtos em práticas culturais e coletivas da forma do artigo 13º citado na década de 42.5.2002 as propostas de registro de bens culturais na natureza imaterial que constitui o patrimônio cultural e ministerial devem ser dirigido ao presidente do IPEA que devem ser instruídas por conta de documentação pertinente a lei delegada 177 de 25 de janeiro de 2007 está discutindo o artigo 2º que compete com o Conselho de Estado do patrimônio cultural o FONER decidir sobre o registro de bens determinadas suas inscrições no livro a que se refere que trata-se de uma acordo de legislação na natureza desliberativa subordinada às características do Estado e da cultura ao qual a indústria liberar sobre diretrizes políticas e outros ministros correlatas à defesa e à preservação do patrimônio cultural dos Estados Unidos e Gerais o FONER devem ser a política internacional do IEPA para a formação da política de proteção do patrimônio cultural e a declaração sobre a asas segundo o Jair mencionado da decreta de santo órgão 47.400 de 2018 nos termos da legislação que se tem uma matéria verificada se a identificação ou inventada para o registro de bens e material no livro respectivo revelam-se a atividade de natureza jurídica e administrativa e a competência para praticar foi atribuída a órgão específico do Poder Executivo a legislação como decorre de suas características de generalidade e a administração prevê-la hipótese genética nas quais caberá o exercício de atos administrativos pelo Poder Executivo assim que não resta a dúvida de que a administração pública praticará mediante ato administrativo a identificação do levantamento do registro de bens que julgadas e inseridas no secretário de valores genéricamente previstos na norma e especificados nos estudos técnicos será por isso ou por meio de estudos técnicos que se ficarão determinadas as hipóticas segundo as quais bens podem ser consideradas valor cultural que o Estado detém a competência de legislação sobre a matéria de tal distribuição que constitui uma decisão de normas gerais administrativas e de punho obrigatório o caso interno é diferente de tratos situados legislativos dirigidos a um bem certo e determinado ou seja uma lei de efeito concreto admitir a não administração da norma jurídica emanada do paramento seria admitido o exercício da função executiva pelo Poder Legislativo já que esse poderia não só para evitê-lo direitos interesses como também se estabelecer e concretizar a sua aplicação carcada da casa desse modo entendemos que a identificação identidade de um registro de bem material ou mesmo um tomamento de um bom imóvel são atos de competência do executivo no entanto dos artigos 2º e 3º da Decreta de Igual 42 e 155 de 2002 devem que a instalação do processo de registro de bens estruturais de natureza e material para qualquer cidadão sociedade ou sociedade ou sociedade ou sociedade ou civil bem como qualquer dos órgãos da sociedade da Associação da Área Cultural Os requerimentos com a proposta não vai é longe mas é obrigado Os requerimentos com a proposta do registro devem ser dirigidos ao titular do IETA que instruí-los com a documentação permanente além disso os entendimentos firmados pelo atual composição da Comissão Constitucional e Justiça vai ter um encontro do argumento apresentado nesse parecer basta ressaltar que ao analisar o projeto de 2020 a assistência do Inventor de 2015 declara como um argumento cultural do Estado de feitos de arte e artesanato da Avenida Afonso Pequena aquele que planejado se posicionou no sentido de que a salvaguarda de bens culturais e a definição de medidas de acalculamento é uma matéria que depende de análise da liberação dos órgãos de proteção do próprio mundo cultural e que a preocupação da matéria nesse sentido o projeto legislativo configuraria ofensa aos princípios constitucionais da separação e da independência do poder além desses votos apontados entendemos que a produção de pijamas no específico de bota dramática tem viagem mais econômica e menos estrutural como bem enfatiza a própria justificação do projeto ao declarar que a produção de pijamas são dos carros chefes do município e que a produção de suas necessidades é significativamente alta não se configura portanto como saber por formas de fazer tradicional que demanda de salvaguardia do poder público assim opinamos ser mais adequado ou se receber ao município o título de capital cultural do pijama do pijama o que fazemos por meio do substitutivo número 1 conclusão diante do esposo somos pela aprovação do projeto de lei número 4.445 2017 na forma do substitutivo número 1 a ser reditido o substitutivo número 1 confere ao município de Borda da Mata o título de capital do estado do pijama o que fazemos declarativo do estado administrativo decreta artigo 1 confere ao município de Borda da Mata como capital do estado do pijama artigo 2 essa lei é que se ligou na trata de subplicação esse é o relatório com o substanciado sobre o público muito obrigado deputado ele está aqui em discussão o projeto 4 palavras não há tradutores inscritos em certa essa discussão em votação o substitutivo número 1 a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação vamos reiniciar o painel solicitado aos deputados por um momento por gentileza é tudo mas o a o a Obrigado. 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 Ele muda a destinação de um trecho da rodovia MGC 342, na Avenida 3 de Maio, com uma extensão de 1,4 quilômetros. E aí o Poder Executivo estiver autorizado a doar ao município de Salinas, Norte de Minas, para a instalação de uma via urbana, então, nesse local que está sendo desastecido. Votaram, sim, 41 senhoras e senhores deputados, portanto, se está aprovado em primeiro turno do projeto de lei de número 5.280, de 2018. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 5.439, de 2018, do deputado Inácio Franco, que dispõe sobre a desabentação do trecho de rodovia que especifica e autoriza os poderes executivos do aluno do município de Paraca. A Constituição de Justiça cumprindo a constitucionalidade do projeto. A Constituição de Transportes e Administração do Público, opina pela aprovação do projeto. Em discussão do projeto, não há valor a dois inscritos. Em certa discussão, em votação do projeto, a presidência vai submeter na matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Vou se acompanhar agora a apresentação de um projeto de lei do deputado Inácio Franco. Em primeiro turno, esse projeto trata da desabentação de um trecho da rodovia AMG 2605, um trecho que tem a extensão de 2 quilômetros e fica no município de Paracatu, no Novo Oeste. O projeto é para autorizar o executivo a doar esse trecho ao município para que seja usado como perímetro urbano municipal. Em primeiro turno, o projeto de lei número 5476 de 2018, a condição de direitos humanos, que é o artigo 4º da lei número 20.8466 de agosto de 2013, que instituiu a política institucional para a população em situação de rua. A condição de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a condição de direitos humanos, a corpina da aprovação do projeto. Em discussão do projeto, não há valor a dois inscritos. Em certa discussão. Em votação do projeto, a presidência vai submeter na matéria a votação pelo processo nominal. Em votação? Obrigado. A segunda chamada é em votação. 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 é muito forte a discussão sobre as alternativas para o desequilíbrio fiscal e estrutural pelo qual passa Minas Gerais reiteramos aqui o nosso apoio para todo esse movimento conduzido pela Assembleia e a liderança do presidente Augustino Patrôs em torno do ressarcimento das perdas da lei grande. Isso é muito importante essa audiência do dia 5 de agosto é muito importante nós não queremos retirar da Constituição um mecanismo novo de verdade que prevê o referendo a participação direta da população. Nós não podemos mexer na Constituição para aceitar uma imposição do governo federal, uma chantagem do governo federal para nós, Minas é que tem créditos a receber do governo federal. Minas não podem ser julgadas diante do governo federal Minas não podem prejudicar seus servidores, não podem paralisar suas políticas públicas. Então, nós temos todos os caminhos que é o caminho do acidente de contas da União que é o caminho da revisão da lei que entendi que é o caminho do reclamo das renúncias fiscais Então, nós temos um conjunto de alternativas para superar esse desequilíbrio fiscal e sustentabilidade. Então, nós esperamos que o governador entenda que o sentimento da Assembleia não é o sentimento de buscar o caminho da paralisação das políticas públicas e também de se submeter ao governo federal. Nós temos que discutir o impacto federativo e discutir a reputação com as meninas gerais e não se iluda. Acho que faço aqui uma observação que o governo não se iluda pela votação de hoje. A votação de hoje foi muito tópica um veto numa questão que envolvia também a relação dos deputados com os secretários foi quase que um empreendimento para não prejudicar a permanência dos secretários. Não significa outra coisa. Então, nesse sentido o sentimento da Assembleia hoje é de não se submeter ao caminho da decisão do município às exigências do governo federal. Acho que se funde semestre. Nós teremos esse debate e espero que em outros modos não teremos esse caminho único que o governador aponta. Teremos a segunda etapa que a Assembleia fiscaliza a raiz e sim para também cobrar resultados do governo Zema dentro de uma discussão do plano ano plurianual 2020-2023. Então, teremos um trabalho intenso assim como a conclusão do trabalho da Secretaria de Proximadir Presidente que termina para organizar a vossa excelência. Acho que esse mestre vossa excelência conduziu de maneira exemplar a Assembleia Legislativa sendo firme quando devia resguardando a autonomia do Parlamento mas também permitindo um clima e um convívio entre blocos dos deputados e deputados que permitisse que inclusive no dia de hoje nós terminássemos o semestre com a pauta absolutamente votada e destrabalhada. Muito obrigado. Muito obrigado, deputada nessa nossa última reunião aqui do semestre para agradecer as minhas colegas e deputadas e os deputados pelos votos aí a rotina do projeto 82 barra 2019 que prevê a compra desprezada dos ingressos para eventos populares e esportivos por pessoas com deficiências eu quero registrar que desde 2013 já é garantido das pessoas com deficiência a compra do ingresso com meio em prata porém essas pessoas não conseguem adquirir os convíritos pela internet tendo que comprovar no lado da compra a sua deficiência e nós sabemos que a nossa cultura e a nossa esporte é de direito de todos e especialmente para a população que tanto precisa que tanto é injustificada nós aqui na Assembleia de Minas Gerais estamos dando um passo à frente permitindo que assim como qualquer mundo de caradão as formas possam ser feitas pela internet e a comprovação da sua deficiência ser feita no ato de entrada dos eventos eu quero agradecer para organizar para o pessoal mesmo que tem responsabilidade social são capazes de sensibilizar uma política tão profunda de pessoas de milhares de pessoas de negros de negros mães de família de crianças adolescentes que passam por essa consaginação de negros de não ter o seu direito de garantir então eu quero agradecer que a presença de todos agradecer eu vou conversar com esse projeto e espero que em breve a gente possa entregá-lo ao governador de modo a efetivar essa legislação que é uma verdade também presidente e para agradecer a Assembleia da Assembleia de Minas neste primeiro semestre pelo belo trabalho que foi desenvolvido a Assembleia da Segurança coordenando todos os trabalhos com a iniciativa e a Assembleia fiscaliza e isso nos dá a todos nossos parlamentares mais oportunidades do trabalho e mais firmeza obrigada obrigada a todos e a todos e a todos nós Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, em que encerra essa discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam tem mais mesmo, são contos em contas, aprovado. Aparecer, não há oradores inscritos, em que encerra essa discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam tem mais mesmo, são contos em contas, aprovado. Aparecer, não há oradores inscritos, em que encerra essa discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam tem mais mesmo, são contos em contas, aprovado. Aparecer, não há oradores inscritos, em que encerra essa discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam, são contos em contas, aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de quinta-feira, de primeira de agosto.